O Ministério Público Federal alega que só foram divulgadas notas técnicas pouco compreensivas. Outro problema apontado é a sinalização deficiente. Não vi nenhuma sinalização indicando que a gente poderia entrar ou não. Não prestar muita atenção em termos dessas placas. Se eu passei, eu passei despercebido. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente monitorava 26 pontos em três municípios. Agora, apenas 15 pontos são monitorados. Para o Ministério Público Federal, a diminuição do número de pontos monitorados pode significar uma tentativa de informar falsamente que as praias estão mais limpas. Essa situação nos levou agora, recentemente, a postular à Justiça Federal a aplicação de multa contra o Estado do Maranhão até que essa decisão seja efetivamente cumprida e que a população tenha garantido o seu direito de saber das condições de vulnerabilidade das praias. Outra preocupação é quanto à sujeira depositada nas praias através de esgotos que já deveriam ter sido eliminados pela CAEMA. O órgão também deve responder judicialmente. Podem ensejar a CAEMA a aplicação também de sanções, especialmente multas a serem direcionadas à empresa e até mesmo aos seus gestores, fora a apuração da responsabilidade de quem deu causa a este atraso. O valor das multas ainda não foi determinado pela Justiça.